Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo os oito hábitos das pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu vou compartilhar uma pesquisa de um americano chamado Thomas Curley. Ele teve a oportunidade de estudar um grande grupo de pessoas durante cinco anos, fazer pesquisa com elas e ver a diferença que as pessoas ricas e bem-sucedidas tinham das pessoas pobres e mal-sucedidas. E pessoas ricas e bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Próximas de Deus, que prosperavam financeiramente, tinham ótimos relacionamentos com os pais, com os filhos, com um cônjuge, tinham saúde, ajudavam outras pessoas. E pessoas pobres e mal-sucedidas, passando dificuldade, necessidade, não conseguiam prosperar, realizar, realizar sonhos, ter bons relacionamentos. E a diferença, os hábitos que essas pessoas tinham em comum, as pessoas que eram ricas e as pessoas que eram pobres. Eu vou compartilhar nesse vídeo. A gente está no quarto vídeo da série Os 25 Princípios do Sucesso. Esse é o quarto vídeo. Eu estou compartilhando o aprendizado que eu tive nesses últimos três anos como coach. Eu tive a oportunidade de estudar com os melhores do mundo e do Brasil. Eu estou compartilhando nessa série de vídeos esses princípios, estratégias, técnicas, formas de pensar que as pessoas de sucesso têm em comum. Então, se você quiser receber a série completa, vai ter um link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder clicar e colocar seu nome e e-mail para receber a série completa. Aqui nesse vídeo, então, eu vou ensinar para você esses hábitos da pesquisa que o Thomas Corley fez e quais foram esses hábitos que ele viu que as pessoas de sucesso tinham em comum. E aí vem com uma pergunta. O que as pessoas de sucesso têm em comum para você? O que você percebe que as pessoas de sucesso têm em comum? Se você olhar para as pessoas mal-sucedidas também, o que elas têm em comum? E você vai perceber que as pessoas de sucesso têm hábitos de sucesso. Elas fazem de forma repetida aquilo que as colocam no sucesso. Como as pessoas que são mal-sucedidas, elas também têm hábitos. Hábitos de assistir TV demais, hábitos de não estudar, hábitos, às vezes, de ficar bebendo no bar. Uma série de hábitos que afastam elas do sucesso. Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que diz assim, que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre a gente, sobre as outras pessoas, as nossas convicções, as nossas crenças, elas formam os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos se tornam palavras, aquilo que a gente pensa, a gente fala, e as nossas palavras se tornam ações. E as nossas ações repetidas viram hábitos. Os nossos hábitos, aquilo que a gente faz de forma constante, se tornam valores. Então, por exemplo, se você faz academia, cuida da saúde de forma constante, isso é um hábito. Por você fazer isso, isso acaba se tornando um valor. E esse valor vai formar o seu destino. Onde você vai estar daqui um, três, cinco anos, vem das suas escolhas, dos seus hábitos, daquilo que você faz. Então, as nossas crenças formam os nossos pensamentos, os nossos pensamentos viram palavras, as nossas palavras viram ações, as nossas ações repetidas se tornam hábitos, os nossos hábitos, os nossos valores, e os nossos valores moldam o nosso destino. Então, eu vou compartilhar para você os oito hábitos, vou compartilhar com você os oito hábitos, que é as pessoas, que Thomas Corley, na pesquisa, ele perguntando para essas pessoas, pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas pobres e mal-sucedidas, o que uma fazia, qual era o hábito que uma tinha e a outra não. E o primeiro hábito é que as pessoas ricas e prósperas, elas possuem metas, elas sabem onde elas querem chegar no fim do mês, no próximo mês, no outro mês, no final do ano, elas têm muito claro, elas têm clareza do que elas querem para a vida delas. Elas sabem quantos clientes elas querem ter, qual é o faturamento que elas querem ter, quanto quilo elas querem pesar, e elas têm definido essas metas. Então, quando pesquisaram as pessoas, os ricos, 62% dos ricos e bem-sucedidos, eles tinham metas bem definidas, contra 6% dos pobres. Os pobres, quando perguntaram as pessoas pobres e mal-sucedidas, apenas 6% tinha metas. Isso é pesquisa, tá? O que eu estou compartilhando não é o que eu acho, não, é uma pesquisa isso daqui. E outro hábito que as pessoas ricas e prósperas e bem-sucedidas, elas têm em comum. Elas têm uma lista de tarefa, elas começam o dia delas sabendo o que elas precisam fazer e o que é importante para elas fazerem naquele dia. Elas pegam a lista delas, escolhem as atividades mais importantes e fazem aquilo. Então, quando perguntaram para as pessoas ricas, 81% das pessoas sabiam o que precisavam fazer naquele dia e tinha lista de tarefas. Contra 19% dos pobres, as pessoas pobres e mal-sucedidas, apenas 19% tinha meta, tinha lista, aquilo que ela queria fazer. Outro hábito agora, TV. 70% das pessoas ricas e bem-sucedidas disseram, 70% disseram, assistir uma hora ou menos de TV. Já nas pessoas mal-sucedidas, 23% disseram assistir uma hora ou menos de TV. A média do brasileiro, a média do brasileiro, tá, isso é uma taxa pesquisa Ibope, é de 5 horas e meia. O brasileiro assiste em média 5 horas e meia de TV. Ou seja, se ele trabalha 8 horas e ele perde mais 2 horas entre a ida e a vida do trabalho, 10 horas, 8 horas dormindo, já são 18 horas, sobra quantas horas? 6 horas e ele passa 5 horas e meia assistindo TV, tá certo? Então, terceiro hábito é as pessoas ricas não assistem TV ou assistem muito pouco. Quarto hábito das pessoas bem-sucedidas, elas leem de forma consistente todos os dias e elas leem não só aquilo que elas gostam, mas aquilo que é necessário, livros técnicos, livros ensinando o que elas precisam naquela área, evoluir naquela área e elas leem não só porque gostam, mas porque é necessário. As pessoas ricas, 88% leem, disseram ler constantemente. Já as pessoas pobres, apenas 2% diz ler constantemente e lê ainda. E essas pessoas leem não só aquilo que gostam, aquilo que é necessário para elas evoluírem. Próximo hábito. As pessoas ricas, elas têm o hábito de ouvir audiolivros. 63% diz que ouvem audiolivros regularmente. Já as pessoas pobres, apenas 5% ouvem audiolivros. E você pode baixar audiolivros no YouTube, buscar caminhos para isso, para você colocar no carro, enquanto você estiver no carro, no trânsito, ou colocar no celular e ouvir a hora que você estiver correndo, fazendo atividade física. Próximo hábito. As pessoas ricas, elas fazem mais que o necessário. Elas fazem mais daquilo do que foi colocado como escopo, como função delas de trabalho, por exemplo. Já a pessoa, 80% dizem fazer mais. Se aparece algo que ela precisa fazer, que não é da alçada dela, que não está no escopo dela, ela pega e faz, ela não fica reclamando. 80% diz fazer mais do que é o necessário. Já 17% das pessoas mal-sucedidas, que não conseguem crescer, disseram que fazem mais do que é o necessário. Se você parar para olhar as pessoas mal-sucedidas e que não crescem, o que elas dizem quando aparece algo que não é dela? Fala, não, isso não é problema meu, isso não é para mim. Elas estão loucas para picar o cartão para sair da empresa no horário certo, elas não querem fazer hora essa, elas não querem se dedicar. E elas acham que se elas se dedicarem, elas estão fazendo isso por outra pessoa, pelo patrão, não por elas mesmas. Elas não acham que elas estão fazendo para ela evoluir, para crescer, para mostrar resultado, para ser promovido. Elas acham que estão fazendo para as outras pessoas, não para elas mesmas. Então, 17% disse não fazer mais, que disse fazer só mais do que o necessário. O resto não faz. Outro ato que ele notou, através dessa pesquisa, perguntando. Eles viram que apenas 6% dos ricos, eles jogam na loteria. Eles buscam formas fáceis de ganhar dinheiro, atalhos para ganhar dinheiro, apenas 6%. Já as pessoas mal sucedidas, pobres, 77% jogam na loteria, buscando atalhos, buscando formas de querer ficar rica. E uma vez uma pessoa diz assim para mim, eu falei essa pesquisa para ela, ela falou assim, não, lógico que as pessoas ricas não jogam, elas já têm dinheiro, elas precisam de dinheiro. Só que elas já não jogavam antes, elas não passaram a jogar, elas não pararam de jogar porque ficaram ricas. Elas já não jogavam, porque elas entendem que não existe meio fácil de enriquecimento, de ficar rico da hora do dia para a noite. E pesquisas mostram que pessoas que ganharam na loteria, várias voltaram a ficar pobres. Porque elas buscam os caminhos, elas sabem que existe um sacrifício, precisa estudar, precisa buscar crescimento. E elas, então elas correm atrás disso. Já as pessoas pobres, elas ficam buscando atalhos para ficar ricas, jogando na loteria, esse tipo de coisa. E não sou eu que estou dizendo não, tá? Eu estou compartilhando uma pesquisa, não sou eu, foi pesquisa, perguntado para as pessoas quais eram os hábitos que elas tinham. E último hábito agora, as pessoas ricas e bem-sucedidas, elas têm o hábito de cuidar da saúde, de cuidar do peso, de se alimentar corretamente, de fazer atividade física. 60% disse se preocupar por isso e buscar esse tipo de coisa. Já 5% das pessoas pobres e mal-sucedidas disseram que se preocupam com a saúde. Então eu estou compartilhando com você aqui essa pesquisa. O livro, o pesquisador chama Thomas Corley, o livro dele chama, não tem em português, o livro é Rich Habits, onde ele compartilha os hábitos das pessoas ricas, foi da onde eu extraí essa pesquisa. Então se você quer, o que você precisa fazer agora? Você precisa começar a, olha aí, quais são os hábitos que você tem? Se você tem todos esses hábitos e não está rico ainda, provavelmente você está a caminho, você já percebe que você está progredindo, se você está com todos esses hábitos aqui. Agora, se você não tem metade deles ou só tem apenas dois, você precisa desenvolver. Se você não está hoje colhendo riqueza, prosperidade, abundância em todas as áreas da vida, felicidade, realização, transformar a vida de pessoas, impactar a vida de pessoas, é porque você não tem, a grande chance é que você não tenha esses hábitos aqui, hábitos que as pessoas bem-sucedidas, elas têm. O que você precisa fazer então? Não adianta você querer ter todos de uma vez. Tem pessoas que na virada do ano, elas fazem assim, ah, não, agora eu vou ter metas, vou emagrecer, vou fazer atividade física, vou fazer lista de tarefas todos os dias, vou ler e sai fazendo tudo de uma vez. Aí o que acontece? Nosso cérebro, ele luta para nos manter na zona de conforto. Quando eu começo a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele começa, opa, o que você está fazendo? Por que você está saindo da zona de conforto? E começa a lutar para te puxar para aquilo que ele está acostumado. E por ser muitas coisas juntas, você acaba parando. Então o que você precisa fazer? Adotar uma, pega uma só, então olha, vou pegar agora o hábito de leitura, vou começar a ler todo dia, meia hora por dia e ficar durante quatro meses. A hora que você estiver durante quatro meses fazendo consistentemente isso, todos os dias, e transformou isso num hábito, pronto, aí você pega o próximo. Olha, agora eu vou definir as minhas metas e vou fazer e vou olhar para elas diariamente. E aí você adiciona um novo hábito e aí você gradativamente vai transformando a tua vida, os teus resultados. Jack Canfield, um guru dos Estados Unidos, do desenvolvimento humano, ele escreveu os livros O Princípio do Sucesso, Os Princípios do Sucesso. E ele fala assim, que se você adquirir um novo hábito por ano, apenas um novo hábito por ano, onde que você vai estar daqui cinco anos? Imagina se você adquirir o hábito de leitura. Lê todos os dias. Onde você vai estar daqui três, cinco anos, nível de conhecimento, de ferramentas, de mudança, até a sua forma de falar, de se comunicar com as pessoas, tendo esse hábito. Você consegue entender isso? Se você já não tem esse hábito, se você já tem o hábito da leitura, você sabe o quanto isso agregou na tua vida. Se você não tem, você precisa começar para ter essa mudança, para ter esses resultados aqui. Então, você pega e escolhe os hábitos que você precisa ter, vê aqueles que você não tem, tá? Começa agora a adicionar esses novos hábitos na sua vida, para você começar a prosperar, ter saúde, melhorar seus relacionamentos, ajudar pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo aqui. A gente está no quarto vídeo, então, dessa série dos 25 princípios do sucesso. Eu vou deixar um link aqui em cima, aqui embaixo, na descrição. Você procura aí para você clicar e colocar seu nome e e-mail se você quiser receber a série. Toda vez que eu gravar um vídeo novo, você receber os meus conteúdos no seu e-mail. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, dá um curtir aí e deixe um comentário. Deixe o seu comentário falando se isso está ajudando você. No primeiro vídeo dessa série, eu ensinei a descobrir o nosso propósito e missão de vida. E a minha missão, eu falei lá, que a minha missão é ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. E quando você comenta falando, Paulosa, esse vídeo está me ajudando, eu estou mudando, eu estou buscando crescimento, eu sinto que eu estou cumprindo com a minha missão de vida. E isso me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Então, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, eu respondo na medida do possível todos os comentários. Eu vou ficar muito feliz aí se você deixar o seu comentário. Então, dá um curtir se você gostou. Deixe o seu comentário. Comenta aqui também os hábitos que você precisa desenvolver ainda. Fala, Paulosa, eu tenho esse, esse, esse hábito e falta eu desenvolver esse, esse. Deixa no comentário, eu acho legal a gente ter essa pesquisa. Se você responder e as outras pessoas, todas elas que estiverem assistindo, responderem também, a gente vai ter uma pesquisa aqui para ver como é que estão os hábitos das pessoas. Então, deixa aí, responde aqui nos comentários os seus hábitos, quais são aqueles que você tem, se esse conteúdo está agregando para você. Então, dá um curtir, comenta e compartilha. Dá um compartilhar também, porque quando você compartilha, outras pessoas, elas acabam vendo o vídeo ali e aquilo acaba agregando para a vida delas também. Você compartilhando, você acaba ajudando outras pessoas também a buscar crescimento, buscar desenvolvimento, serem pessoas melhores. Você acaba também ajudando com a minha missão de vida, com a sua missão, que eu acredito que você também goste de ajudar pessoas a evoluírem. Eu acredito muito nisso. Se você está assistindo esse tipo de vídeo e chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que se importa com outras pessoas também. Então, deixa aí, dá um curtir, deixa o seu comentário e compartilha. Desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.